Sarto que inclusive já convocou para amanhã uma reunião do seu secretariado prometendo cumprir todas as promessas de campanha que ele fez em 2020 então vai ser aí uma reunião além de organização para colocar em uma injeção de ânimo nos secretários que não podem deixar a bola cair, tem uma cidade aí para governar até o mês de dezembro. Walter, de fato acredito que a grande dúvida desse segundo turno é em relação à postura de José Sarto, porque ele tem muitos motivos para não apoiar Evandro Leitão tem muitos motivos para não apoiar André Fernandes, tem motivos de sobra digamos ali para ficar neutro mas há uma pressão gigantesca principalmente no âmbito nacional dessas siglas do próprio PT do PDT que ocupa o Ministério da Previdência no governo Lula, ou seja, já há negociações com as lideranças com os caciques nacionais, mas a gente também não sabe se o que for acordado lá em cima vai se projetar, vai se confirmar que é em Fortaleza, porque falamos de figuras como Ciro Gomes, Roberto Claudio, que ainda tem fissuras, feridas muito abertas, muita mágoa acumulada, não sei se eles aceitariam por exemplo o apoio ao André Fernandes, como é que você analisa aí essa situação? É, é uma situação complicada, como você destacou para o ex-prefeito, o prefeito José Sarto e o grupo do qual ele faz parte, mas o PDT como partido ele tem, de fato, como você lembrou ele é um partido que, por exemplo, integra a base do governo, tem ministério e o ministério é ocupado pelo presidente nacional, executivo nacional, que é o Carlos Luto, então não é um ministério alheio ao comando partidário, então certamente haverá e deve estar havendo um trabalho no sentido de conduzir o partido a uma opção pela candidatura do Evandro Leitão. Então, haveria muita dificuldade, isso é evidente, de manifestar um apoio ao André Fernandes, né? Do Sarto do Evandro Leitão, vamos lembrar que eles eram até outro dia mais do que, aliás, eles eram correligionários, o Evandro Leitão é neopetista, ele foi um petista no PT exatamente para ser candidato, mas ele era do PDT, então eles conviviam, inclusive, juntos dentro do mesmo partido, dentro de um mesmo ambiente político partidário. Então, eu acho que há possibilidade de uma... Agora, ficaram feridas, se tem razão, e algumas dessas feridas vêm de 2022 ainda, quer dizer, não se conseguiu fechar as feridas de 2022, você imagina as que seguem abertas agora em 2024. Mas essa é uma decisão, o Sarto é bastante experiente, o Roberto Claudio, o próprio André F. Direito, que é presidente, são pessoas bastante experientes, não sabendo que esse momento perde uma decisão de cabeça fria. Eu imagino que eles vão sentar para discutir nessa perspectiva de um partido que integra a base do governo do presidente Lula, que é correligionário e tem interesse na campanha e na vitória do Evandro Leitão, então isso precisa ser pensado. Vai ter que pesar também um pouco como é que o Iagora, que há dois anos tem eleição estadual, certamente o Sarto foi deputado durante tantos mandatos, o presidente da Assembleia terá interesse em participar dela de alguma forma e precisa já começar a calcular essas coisas. A gente tem que olhar para o futuro, são todas pessoas com o futuro ainda pelo Sarto, especialmente o Roberto Claudio, tem uma perspectiva aí para ver pela frente, então não tem que medir e pesar nesse sentido. Eu acho que a pressão vai ser muito grande e vai ser difícil uma neutralidade, vai ser difícil uma posição de neutralidade da campanha do TDP, da campanha do prefeito, etc. Agora, o primeiro turno foi feito em cima de críticas à gestão, então essas dificuldades existem agora não seriam, não é exatamente neto, o eleitor costuma entender essas coisas, e a disputa faz parte, eles eram adversários do primeiro turno, então essas diferenças elas aparecem, acontecem. Estava falando agora há pouco do caso de São Paulo e os ataques que o Marçal fazia ao Ricardo Nunes eram muito fortes, agressivos e agora está pedindo, está exigindo que ele peça desculpas para poder apoiá-lo. O Ricardo Nunes já estava muito, comparado aos ataques que ele sofreu, ele praticamente não atacou o Marçal, mas isso faz parte, se ele se sentiu obrigado para fazer, para lá pedir desculpas ou coisa muito fácil, e lá foi um tom muito mais agressivo do que aqui. Então eu acho que há espaço para uma conversa, alguns vereadores, alguns vereadores não, haverá um vereador, o Evandro garante a maior parte dos vereadores que estarão lá, mas um vereador que é importante, já anunciou apoio ao Evandro, não gerou nem a decisão da bancada do partido, e aí é importante, porque é um vereador mais próximo ao SART que havia, então essas sinalizações vão acontecendo e eu acho que há um contexto. Nesse contexto eu diria que é quase que inviável, quase que impossível um apoio à candidatura da parte do SART, do PDP, um apoio à candidatura do André Fernandes e há uma porta aberta, ou uma porta possível de abrir para conversas com o Evandro Leitão, comparadas algumas as arestas que ficaram na campanha, com esses componentes que há, a pressão nacional, o Lula vai estar aqui no final de semana, tem todas essas coisas que fazem parte de conversas que eu acho que tem elementos para fluir, agora ele não sinalizou de maneira clara, só despreocupado com o destino da cidade, claro, ele acha que o destino da cidade estaria melhor em pé se ele ainda estivesse na disputa, isso é natural. Mas eu acho que o contexto é esse, é um contexto em que a conversa mais possível é para um lado e eu diria que a conversa é quase que impossível para o outro. Então, a única opção, essas duas aí, seria uma neutralidade, eu acho que não seria, inclusive, do ponto de vista político, prudente ele adotar uma situação dessa. Vamos lá.